Não fosse por um trágico acidente aéreo no começo de 1977, muitos, inclusive Bernie Eccleston, seu patrão então, estimam que Carlos Patti teria vencido mais corridas e talvez até brigado por campeonatos. Ele estreia correndo por carros de Frank Williams, depois vai para Surtis, assume a Brabham ao lado de Carlos Reutemann, tem bons resultados ao longo de 1974 e na última prova do ano, completa uma dobradinha de equipe atrás do companheiro argentino. E sua única vitória aconteceria com contornos épicos aqui em Interlagos, com Emerson Fittipaldi em segundo, a primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1. Já falei desse dia nesse vídeo aqui, link aqui embaixo na descrição. E 1977 começava como um ano promissor, porque em sua última classificação, Patti colocaria a BT45B na primeira fila lá em Buenos Aires.